Ele adorava a música de Bach e como o violão era o caderno de anotações dele, ele apontou alguns desses momentos muito especiais. Por exemplo, um deles é o prelúdio número 3, que é muito famoso. Se essa música fosse tocada como Bach, bom, é uma música de Bach, vamos tocá-la como Bach gostaria. Você percebe, então, que o Villa-Lopes colocou a salsa brasileira na hora que ele pede toque com muita alma, toque dolorido, com sentimento. Aí a música fica uma serenata brasileira. A música fica uma música de Bach. A gente chega a ver a lua nascendo. A única peça original de Bach encontrada para a Laúde é esse pequeno prelúdio. Ele pode ter sido a matriz do estudo número 1 de Villa-Lobos. E assim o violão foi sempre um caderninho de anotações. Onde ele anotava, retinha esses momentos e depois despejava nas orquestras, nos quartetos, nas suítes, nas serestas, nas baquianas, na série de choros. E assim ficou um caderninho de Bíblos. Amém. 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 Amém.